Dentro de um mar tão azul O silêncio assombra Lembra do que eu falei E as promessas voltam Como eu queria aqui Nossos sorrisos estranhos Assim você faz eu lembrar Que no final Meu amor vai estar ao fim do mar Não é que eu não saiba me guiar Eu só viajo em vão Seu sorriso, seu cheiro Eu procuro de tudo Mas é em vão Como eu queria aqui Nossos sorrisos estranhos Assim você faz eu lembrar Que no final Meu amor vai estar ao fim do mar Como eu queria aqui Nossos sorrisos estranhos Nossos sorrisos estranhos